Bem-vindo. Começa agora o Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas aqui em Nova Iorque. Eu sou Eleutério Guevane. Acompanho o apelo do chefe da OIM por ajuda para reconstruir áreas afetadas por ciclones em Moçambique. O chefe do Acnur pede maior ajuda para venezuelanos no Brasil e agências humanitárias querem acesso às cidades onde morreram dezenas de pessoas na Líbia. Começamos em Moçambique, onde o diretor-geral da Organização Internacional para Migrações OIM acompanha ações desta agência no país na sequência da passagem de dois ciclones em 2019. António Vitorino disse que é essencial reconhecer que a resposta nacional tem sido eficiente após as duas tempestades ocorridas em seis semanas no centro e norte de Moçambique. Em Maputo, o chefe da OIM destacou que mesmo com a resposta internacional aos desastres, isso ainda não é suficiente. O que é fundamental neste momento é não esquecer a beira de Cabo Delgado. Lá porque está menos presente na agenda mediática, continua a ser absolutamente essencial garantir o apoio humanitário e a resposta às necessidades mais permanentes daquelas populações. E a minha visita aqui hoje é para agradecer o empenho das autoridades moçambicanas, enaltecer a cooperação que desenvolvemos no âmbito das Nações Unidas com o governo de Moçambique e as autoridades locais, mas também chamar a atenção da comunidade internacional para a necessidade de continuar a apoiar aquelas populações, sobretudo se quisermos perspectivar a encontrar soluções de longo prazo para a sua estabilização. E além da visita às populações em áreas afetadas, o chefe da OIM teve um encontro com o presidente de Moçambique, Felipe Jacinto Nilce, e outros membros do governo. E ainda na busca de apoio para pessoas em situação de fragilidade, vamos ao Brasil reviver o contacto entre o alto comissário da ONU para refugiados, com milhares de venezuelanos que fugiram da crise em seu país. Filipe O Grande fez um apelo urgente por um maior engajamento internacional com comunidades brasileiras que recebem refugiados e imigrantes da Venezuela. Acompanhe os detalhes com Alexandre Soares. O chefe do Acnur agradeceu ao governo e ao povo brasileiro por responder às necessidades dos refugiados e imigrantes venezuelanos. Ele disse estar muito impressionado com o esforço de todas as partes. Filipe O Grande esteve no Brasil para uma visita de quatro dias. Depois de reuniões em Brasília, embarcou para o norte do estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. Foi nesta região que conheceu a resposta humanitária do governo, conhecida como Operação Acolhida. O alto comissário pediu mais apoio da comunidade internacional, dizendo que os países da região não podem lidar sozinhos com as consequências da crise. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. Segundo as Nações Unidas, mais de 4,3 milhões de venezuelanos já saíram do país desde o início da crise. O Brasil é a quinta nação que mais recebeu venezuelanos, cerca de 168 mil. Passamos agora para a cidade de Murzak, no sudoeste da Líbia, onde pelo menos 90 civis foram mortos e mais de 200 ficaram feridos este mês, desde que aumentaram os confrontos nesse oásis. Ana Paula Loureiro tem mais informações. Cerca de metade das mortes ocorreram num ataque aéreo que atingiu a área há duas semanas, segundo o Escritório da ONU de Assistência Humanitária, OSHA. De acordo com o Escritório, na região ocorrem ações como ataques aéreos, lançamento indiscriminado de foguetes e confrontos diretos na área, que fazem vítimas em todos os lados. No país, ocorrem confrontos entre o governo de Trípoli, reconhecido pela comunidade internacional, e as forças militares do leste, que são leais ao general Khalifa Haftar. As Nações Unidas e outras agências humanitárias prestam assistência médica de emergência, distribuição alimentar e abrigos, mas o acesso continua difícil devido aos combates ativos. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro. Estimativo é que mais de 6.400 pessoas tenham abandonado suas casas devido à violência em Murzak. Algumas famílias têm receio de deixar as áreas afetadas por medo de represálias. Acompanhe estas e outras matérias da ONU News, a nossa página na internet que você vê ali na tela. E no nosso canal do YouTube, siga o Jornal da ONU no rádio, que é apresentado por Ana Paula Loureiro. Então ficamos por aqui com o Destaque ONU News. Um abraço a todos os que nos acompanham na cidade de Lisboa, em Portugal e em Bolama, na Guiné-Bissau. Até a próxima!